Amigo Nazareno Neres, estamos sentindo sua falta com os informativos diretamente dos Estados Unidos Seja bem-vindo novamente ao programa Espaço Aberto, meu amigo Boa tarde, boa tarde Paulo e todos os potiguares que faz a audiência desse programa magnificente Importância para a sociedade norte-migrandense Nazareno, como você estava acompanhando aí, interligado no programa Espaço Aberto na TV Metropolitano O caso do assentamento Zabelê, no município de Touros Muitas pessoas irão perder as suas residências por ordem judicial partindo do INCRA Ou seja, está faltando coerência, está faltando, ou seja, uma atividade maior do poder público Em relação às pessoas que precisam de ajuda Respeito à moradia e algum tipo de espaço territorial para plantar e para tirar o sustento dali Tem sido uma questão muito complexa nos últimos 40 anos Eu ouvi realmente o presidente da República, Bolsonaro, esses dias falando na mídia social Mostrando claramente como está tentando resolver esse problema Antes nós tínhamos no Brasil um problema, digamos, de anarquia Onde havia um sistema que invadia propriedades E tinha toda essa polêmica, que tinha toda essa perda social Porque até vidas eram tiradas desse movimento E o presidente Bolsonaro, ele disse que tem realmente se preocupado com essa questão Que ao invés de invadir, essas pessoas já estão tendo diretamente a sua documentação Da sua área, já está sendo tudo legalizado ambientalmente e de acordo com a lei Então eu estou vendo que esse problema está se amenizando em nosso país Agora, se chega realmente uma ordem judicial para tirar famílias de um lugar E principalmente vindo a investigação disso e a conclusão desse processo pelo IBAMA ou pelo IDEMA São os órgãos protetores do meio ambiente Se foi uma decisão judicial, certamente caberá um recurso Alguma coisa deve ser, alguma medida deve ser tomada Para evitar, obviamente, que excessos sejam cometidos nessa decisão Mas é algo que pertence meramente à justiça, essa decisão Realmente é muito complexo nós falarmos sobre a questão de moradia no Brasil E o caso desse distrito foi fundado em 1990 Ou seja, muitas famílias cresceram, construíram um sonho Infelizmente estão aí arriscados a perder tudo Esperamos aí que os poderes, principalmente, sejam maleáveis Vejam o caso dessas pessoas Há um cadastro, com certeza tem que ser cumprido a justiça Mas a grande preocupação são as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social Onde essas pessoas vão morar? A preocupação nossa é essa E esperamos que o jurídico do município de Touros Tome um posicionamento em relação ao caso dessas pessoas De 400 famílias Ou seja, muita gente vai perder sua moradia O seu maior sonho, que é sua casa própria Por isso nós estamos adentrando aqui Num fato importante em Nazareno Que é moradia E essa é uma grande preocupação de muitos brasileiros